Olha só, hoje, 27 de setembro, a Record completa 71 anos. Eita, coisa boa! São mais de sete décadas de prestação de serviço, reinvenção, inovação e construção de verdadeiros laços afetivos com você aí, ó. Do outro lado, nosso amigo e nossa amiga telespectadores. Ó, aqui na Paraíba, nós que fazemos parte da TV Correio, temos a honra de dizer, somos Record, meu filho. Então, por isso, hoje e sempre, parabéns! Record TV, 71 anos. E a Record TV, você sabe que ela tem a sua cara, a minha, a sua, a nossa cara. 71 anos de muita história. E sempre aqui, ó, fazendo, produzindo esse conteúdo com muito carinho e com muito respeito pra você, tá bom? Parabéns, então, à Record.